Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. A luta entre facções criminosas pelo controle de pontos de venda de drogas na zona central do Rio de Janeiro com pelo menos 13 supostos criminosos mortos e três pessoas atingidas por balas perdidas, uma delas dentro de um ônibus levou ao desespero e acorreria centenas de cariocas. Após a intervenção da polícia, o confronto chegou até a um cemitério, aterrorizando dezenas de pessoas que velavam seus parentes. O tiroteio começou por volta das 4 horas da manhã, quando um grupo liderado por Tiago de Melo Castro, o Tiaguinho, invadiu o Morro da Mineira com a ajuda de pelo menos 20 homens de morros amigos, como a Mangueira e Alemão. Tiaguinho invadiu mais com o toqui na frequência, passando a visão toda. Vestidos com camisetas vermelhas e pretas, buscavam retomar os pontos de venda de drogas do Morro da Mineira, dos quais haviam perdido o controle para Ada, amigo dos amigos. De acordo com os moradores do Morro do Catumbi, a troca de tiros durou mais de duas horas de forma quase ininterrupta. A guerra entre as facções ocorreu poucas horas após outro tiroteio envolvendo traficantes, em Senador Camará, na Zona Oeste. Na ação, a PM matou seis supostos traficantes. A polícia militar usou 80 homens, um helicóptero e ao menos dois carros blindados. Onze supostos traficantes foram presos, tendo seis sido feridos. Foram apreendidos oito fuzis, quatro pistolas, duas granadas e seis carregadores de munição. A polícia militar tentou intervir e, por volta das sete horas, já havia fechado a rua Itapiru, que circunda a parte do Morro. O túnel Santa Bárbara, que liga a zona sul ao centro, também foi fechado por cerca de quarenta minutos. O trânsito na região ficou ainda mais congestionado por causa de um acidente envolvendo três ônibus, três carros e um caminhão dentro do túnel Santa Bárbara, às seis horas e cinquenta. Às nove horas, novo tiroteio levou pavor aos moradores das redondezas. Pessoas que estavam em um ponto de ônibus próximo ao morro choravam, crianças corriam desesperadas, e a polícia militar trocava tiros do asfalto com os criminosos que estavam no alto do morro. Em seguida, a PM foi em busca de traficantes dentro do cemitério. Ali, prendeu sete. Cinco estavam escondidos em um caminhão de entulho, com pistolas e fuzis. O sexto se escondia em uma capela, onde um corpo aguardava para ser velado, e outro nos corredores. De dentro do cemitério, policiais atiraram em direção ao morro e os traficantes revidaram, levando medo a dezenas de pessoas. Quatro velórios foram suspensos. O caveirão, veículo blindado do BOPE, Batalhão de Operações Especiais, ficou parte da manhã posicionado em frente ao cemitério. Depois, participou da coleta de corpos dos criminosos atingidos por balas e levados para o Hospital Sousa Guiar, no centro. Em outro momento, numa fuga, um dos criminosos atravessou as pistas que dão acesso ao túnel em direção a outro morro. Estava com um fuzil na mão e as costas feridas por um tiro. Foi preso horas depois. Durante toda a tarde, a PM fez buscas no morro. Os tiroteios continuaram, às 13 horas, mais três criminosos foram mortos. A polícia admite que matou quatro das treze vítimas. As demais teriam sido mortas em confronto com traficantes rivais. Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora, o PP, da Coroa, Faleta e Fogueteiro prenderam, Toqui, na época com 29 anos. Ele estava no interior de uma casa na localidade conhecida como Raya, no Morro do Fogueteiro, e não ofereceu resistência à prisão. Tiago possui mandados de prisão por tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. De acordo com o comandante-major, o criminoso é apontado como principal articulador de resistências ao processo de pacificação nas comunidades da Coroa, do Faleta e do Fogueteiro, já que tinha perdido a mineira em 2007. A prisão foi possível graças a um monitoramento feito por meio de informações de inteligência. O caso foi registrado na 5ª DP, Mendes Sá. Se inscreva e deixe seu like, e sugestões de pauta nos comentários do vídeo, mais informações na descrição. O YouTube não te recomendou o último vídeo, clica aí na tela e fique por dentro das notícias no canal Histórias Daqui. Mendes Sá. Mendes Sá. Mendes Sá. Mendes Sá.